Olha só, com superlotação nos hospitais por causa da Covid-19, Bragança Paulista decretou medidas mais rígidas no controle da pandemia já a partir de hoje. Vamos saber mais o que muda na cidade com a Duda Carniedo. Ela vai trazer, portanto, esses detalhes. Olá, Duda, boa noite. Oi, Senna, boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando o Banho de Cidade. Bom, os bares devem ficar fechados aos finais de semana. Os restaurantes só podem atender até seis pessoas em uma mesa. A venda de bebida alcoólica fica proibida nos próximos dois finais de semana, tanto nos supermercados como nos bares e também nos restaurantes. Os supermercados devem adotar um sistema de senhas e só podem funcionar até 40% da sua capacidade e tem que limitar também apenas duas pessoas da família para entrar de cada vez. As igrejas podem funcionar, mas apenas com a capacidade até 25%. Continua proibido, Senna, na cidade, o aluguel de casas e também de chácaras para a realização de eventos. A concessionária do transporte público disse que deve aumentar a frota de ônibus nos horários de pico para espaçar um pouco mais. Os serviços essenciais podem funcionar, mas também respeitando o limite de até 40% da capacidade. Já os não essenciais podem funcionar também até 40% da capacidade, mas só até às 10 horas da noite. E aí, Senna, os estabelecimentos que não cumprirem essas regras podem ser fechados por 10 dias e os reincidentes podem ser fechados por até 20 dias. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Duda. Boa noite pra você. Obrigado. Obrigado.